Olá, tudo bem? A controvérsia sobre um experimento inédito a respeito da espécie humana. Little Chinese Girl. Este cientista chinês anunciou a criação de duas gêmeas geneticamente alteradas. Entenda como ele fez isso, os motivos e por que outros especialistas consideram isso uma monstruosidade. O enigma de um tesouro que escapou por pouco da destruição. Cartas trocadas por um casal importante da nossa história ficaram desaparecidas por 80 anos. Um comerciante parou, pegou os envelopes e ao ler Luiz Carlos Prestes percebeu a importância das cartas. Resgatadas do lixo, acabaram nas mãos de um colecionador que agora quer vendê-las em leilão. Nossa equipe mostra por que a justiça impediu a venda. Uma aventura no deserto mais antigo do mundo. Areia fofa, sol escaldante. Dunas gigantes. Um cemitério engolido pelas areias. Plantas resistentes que podem durar mil anos. E as moradias adaptadas ao calor extremo. E esse tamanho tão apertado tem um motivo. Você tem ideia de quantas fotos dos seus filhos você já publicou na internet? Do pequenininho eu posto mais. Conheça o levantamento que descobriu a quantidade acumulada do parto à adolescência. Eu uso como alvo de fotos mesmo, eu não tenho mais foto empresa. Como saber o limite? E o exemplo de quem achou um jeito de evitar a super exposição. Você não pode perder. Hoje, Domingo Espetacular.